Você conhece o pinguim azul? Um dos menores pinguins do mundo, ou menor praticamente. O pinguim azul é o de pílula no menor, é uma espécie de pinguim da Nova Zelândia. Eles são comumente conhecidos como pinguins fadas, pequenos pinguins azuis ou pinguim azul, devido a sua plumagem azul ardósia. E também são conhecidos pelo nome de mauricorora. São aves fossoriais. O pinguim azul foi descrito pela primeira vez pelo naturalista alemão Johannes Hammond Foster em 1781. Várias subespécies são conhecidas, mas uma classificação precisa delas ainda é uma questão controversa. O holopistista das subespécies e dominóxalinhas estão na colocação do Museu da Nova Zelândia de Papá.